Olá, eu sou a professora Marta Toqueto do Departamento de Química e apresento o programa Conexões com Temáticas Relacionadas ao Meio Ambiente e Sustentabilidade. Encerramos a primeira temporada do Conexões com a presença muito especial do biólogo Paulo Braque, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro da ONG INGAR, Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais. O professor Paulo Braque veio a Santa Maria para proferir uma palestra em um evento do Programa Socioambiental Multicentros do CCR. E quando ficamos sabendo, logicamente que teríamos que tê-lo no nosso programa pela relevância da sua atuação na área ambiental no cenário do Rio Grande do Sul. Agradeço então a presença do professor Paulo Braque, que fez toda uma modificação de horário de viagem para hoje estar aqui conosco. Agradeço também a Venice Griggs, que é do programa, coordenadora do Programa Socioambiental, que desde o primeiro momento entrou em contato, possibilitou o contato para que realmente o professor Paulo pudesse estar no programa Conexões de hoje. Aproveitando então o tema da palestra, o objetivo do programa é discutir a legislação ambiental, oferecendo aos nossos telespectadores um panorama sobre a sua eficiência para a proteção ambiental. A legislação ambiental tem muitos pontos, né, professor, que merecem a atenção de todos nós. Então, é uma alegria tê-lo aqui, um privilégio aqui no Estúdio do TV TAMOS. Agradeço também, Marta, essa oportunidade. Essa temática é preocupante, né, porque nós estamos lidando com uma situação de que o Brasil teve uma legislação e ainda tem uma legislação ambiental das melhores, né, do mundo. A Constituição Federal, ela dá garantias, né, ao ambiente, meio ambiente equilibrado. Também tivemos um Código Florestal de 65, que era muito bom no sentido da proteção das florestas e demais vegetações nativas, né. Mas a gente vem verificando de uns tempos para cá que existe um retrocesso cada vez maior, né. Anteriormente, a deposição da presidenta Dilma Rousseff já existia um pouco alguns retrocessos que nós verificamos em 2012 com relação ao chamado Código Florestal, a Lei 12.651, em que, em 2012, então, nós perdemos algumas garantias de proteção à vegetação, no caso da recuperação de áreas que deveriam ter sido feitas após desmatamento, aquilo que se chamou de anistia, né. Então, houve uma anistia para aqueles que desmataram até 2008, né, metade de 2008. E, ao mesmo tempo, a diminuição da obrigatoriedade de recuperação de áreas, né. E flexibilização de utilização de nascentes sem proteção, a margem dos cursos d'água com também a medida a partir da linha média das enchentes, não mais da linha máxima de enchentes. Isso acabou fazendo com que tivéssemos aí alguns milhões e milhões de hectares de várias formações nos vários biomas brasileiros mais desprotegidos. Mas isso tem uma lógica. Na minha concepção, o Brasil está se tornando, e vem se tornando, de uns anos para cá, um grande exportador de commodities, né. Seja grãos, né, principalmente no que se refere, então, à soja, principalmente. E, ao mesmo tempo, também a questão da mineração. E nós temos aí um caso de dois anos e pouco. Isso, o Camacuã. Tanto aqui no Camacuã, aqui no Rio Grande do Sul, mas a questão da Samarco, lá no Rio Doce, que foi talvez o maior desastre decorrente de, desastre é um crime, né, decorrente de uma mineração, estourou aquela barragem, morreram pessoas, inclusive, e o rio ficou, ao longo de centenas de quilômetros, poluído e até hoje não se conseguiu ainda recuperá-lo, né, se é que vai ser possível recuperar esse rio. Então, ali foi um caso de exportação de ferro, né, ferro bruto, praticamente, que ia para os portos, para a China, para outros países. Então, isso está acontecendo, acontece com a soja, acontece também com o petróleo. Nós estamos exportando petróleo, estamos aí importando gasolina, então, teve toda essa crise aí da paralisação dos caminhoneiros e tal, né, e aí se foi pela questão da subida do custo do combustível, né. Então, a questão das commodities, principalmente no que se refere à agricultura, faz com que os setores, os parlamentares, as bancadas que estão lá no Congresso, queiram, ao máximo, se alinhar a essa lógica. A esses interesses, exatamente. E aí, como consequência, nós vamos ter a derrubada de legislações, né. Então, começou o Código Florestal e agora temos uma pauta, após o golpe, né, uma pauta muito cheia de retrocessos. Uma das leis, são pelo menos duas muito importantes, que uma tem a ver com licenciamento ambiental, né, tanto a nível de Senado, como também a nível de Câmara, também, mudanças da legislação referente ao licenciamento, com flexibilização de licenciamento, dando o menor prazo para os órgãos ambientais e tirando, então, tirando audiências públicas, né, uma série de coisas. E agora nós temos também uma grande questão, que é a questão dos agrotóxicos, né, na mudança da Lei 7.802 de 1989, que ela é uma lei bastante, digamos assim, restritiva, mesmo que tenhamos aí, hoje o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, né. Mas existe alguma restrição, sim, ao uso de agrotóxicos muito potentes, vamos dizer assim, que venham a trazer prejuízo. E com a derrubada dessa legislação a partir de uma nova lei, que é a Lei 6.299 de 2002, do Blairo Maggi, né, o deputado, senador Blairo Maggi, é isso. Essa legislação, então, ela poderia vir a, por exemplo, tirar o nome de agrotóxicos, né, para esses produtos que a gente sabe que são altamente, né, estão trazendo contaminação, intoxicação. É, numa nítida articulação, né, de tornar isso mais aceitável e até confundir, né, a própria questão, as pessoas com relação aos produtos. Quer dizer, até as pessoas se darem conta de que é a mesma coisa, já... Ficaria com o nome de defensivos fitossanitários, né. Muito mais ameno, né, muito mais ameno. O Ibama e a Anvisa teriam um papel menor na avaliação dos produtos, porque esses produtos, eles têm uma avaliação, tanto pelo Ministério da Agricultura, como o Ibama e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Ficaria pelo Ministério? Então, praticamente, o Ministério da Agricultura iria decidir sozinho, né, com alguma consulta lá para o Ibama e a Anvisa, mas ele decidiria sozinho. Isso no setor do agronegócio, né, o setor ruralista, argumenta que isso aí viria facilitar, tirar burocracias. Não, eu acho até que vem facilitar, né, porque deixa de ter critério, né, hoje os critérios técnicos, porque, na verdade, a dificuldade com relação a licenciar novos produtos, é justamente isso, é baseado no risco, na toxicidade, na avaliação que é feita do produto, e a gente sabe como, o quanto é influenciável o Ministério, em função do poder econômico, do setor, né, justamente para facilitar, então vai facilitar o ingresso, o acesso, né, dentro desse jogo de interesses que não é o da proteção, né. Sim, é, da própria saúde da população, do meio ambiente, que está tão, cada vez mais degradado, e a saúde humana também, né. Tem dados lá do Ministério, não só dados do Ministério da Saúde, através da Anvisa, que um terço do levantamento feito em análise de produtos agrícolas, hortigrangeiros e frutas, enfim, em 2012, fizeram um levantamento bem interessante, bem metódico, cerca de um terço dos produtos estavam com índices de resíduos de agrotóxico acima do permitido, isso no Brasil, né. E, ao mesmo tempo, também mais outros 30% com níveis de agrotóxico dentro dos limites, porém detectáveis, né, por uma série de equipamentos, então nós tivemos só um terço de mais de 3 mil amostras, sejam de pimentão, tomate, cenoura, alface, feijão, mamão, né, somente um terço das amostras não tinham resíduos de agrotóxico. Então, essa situação é bastante grave, né. Teve um professor, Vanderlei Pignat, que ele é médico lá em São Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, que ele fez o levantamento do leite materno, da possibilidade de ter agrotóxicos, vários produtos de agrotóxicos no leite materno. Ele pegou 62 mulheres, né, em amamentação, fez a análise, 100% das mulheres tinham agrotóxico no seu leite. É, e a gente pensar que a grande maioria são produtos que se dissolvem, né, são lipossolúveis, onde facilmente eles vão atingir as crianças, né, o comprometimento neurológico que isso pode adivinhar. Então, as consequências não se restringem apenas à contaminação em si, mas as consequências da ingestão de substâncias são tão tóxicas quanto os agrotóxicos. Bom, Paulo, tu nos desse, assim, um panorama muito rico, nesse início do programa, da importância que a legislação tem no nosso dia a dia, nos produtos que a gente consome, no ambiente que a gente vive. E o que a gente percebe é que, mesmo a gente tendo uma estrutura onde há a possibilidade da participação da sociedade civil nos conselhos, tu fazes parte do Concema, eu já participei também, hoje estou participando do Condema, e a experiência, acredito que a tua também demonstre, o quanto é pequena a participação popular, e o quanto seria importante que essa participação fosse mais intensa, no sentido das pessoas se informarem, das pessoas participarem, das pessoas opinarem, e não só a gente está falando da legislação, mas a gente tem até na questão dos empreendimentos, tu falaste no licenciamento? Então, optar sobre determinado empreendimento ser implantado ou não, e a gente percebe que a população, ela se mantém, parece muito desinteressada e alheia a isso. Então, o que acontece? Esses grupos com interesses, que muitas vezes são econômicos, são absolutamente não de proteção do meio ambiente, da saúde, do aspecto social, eles dominam a discussão e levam realmente, muitas vezes, a aprovação de determinadas coisas na contramão de tudo isso que a gente está falando. É imediatismo na economia, existe o imediatismo de setores econômicos e governamentais, que muitas vezes pensam em questões a curto prazo, não pensam no futuro. Como que tu acha que é possível trazer a sociedade civil para essa discussão e que ela se aproprie disso também, dessas discussões? Eu acho que é um processo difícil, viu, Marta, porque as pessoas têm que ter tempo para isso, então, muitas vezes, por exemplo, a HPA, a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, que foi o Lutzenberg, era um dos fundadores, ela tem uma história, eu acho que a maior ONG aqui do sul do Brasil, talvez, do Brasil inteiro, a mais antiga também, nós conseguimos perceber que ela participa em alguns conselhos, mas com pessoas que já estão aposentadas, que têm tempo suficiente. Por outro lado, houve uma discussão dentro da HPA, há um tempo atrás, e a gente também ficou meio na dúvida, se valia a pena ou não participar desses conselhos, porque as coisas, as cartas já estavam dadas, as cartas já estavam marcadas, e a nossa participação era muito pequena, no Concema nós temos quatro entidades, no universo de mais de vinte e poucas entidades, seja governo também, então, nós somos muito minoria, a gente não consegue aprovar, ou quando queremos dizer não, a gente é atropelado, muitas vezes, pelos interesses imediatistas, então, é bem complicado. Então, você ter pessoas com tempo disponível para participar, e a gente sabe que tem empresas que financiam, pagam para esses... Exatamente, se articula, deliberar, inclusive, os funcionários para participar. E tem conflitos de interesse, porque essas empresas estão ali lutando por manter os seus interesses, que é manter a situação como está, e como está a gente sabe que é a calamidade. E muitas vezes o interesse é momentâneo, ele é bem focado, ele é bem pontual, e depois é um afastamento, e aí vem outros. É, mas acho que temos, lá em Porto Alegre, por exemplo, nós tivemos uma recente mudança na composição do plano diretor, no conselho do plano diretor ambiental, e urbano de ambiental, é claro que a gente sabe também que a prefeitura lá, o prefeito marquesan não quer participação nenhuma social, mas o pessoal conseguiu um certo espaço, mas isso é há muitas... É muito desgastante, né? É muito desgastante. Para quem participa, é muito desgastante. Então, é uma luta de golias, né? Então, isso se torna muito complicado, e é justamente por isso, outras atividades. Bem, faremos agora um pequeno intervalo, logo retornaremos com o programa Conexões, hoje conversando sobre legislação ambiental e todas as suas implicações, com o nosso convidado, o professor Paulo Braque. Não saia daí, já voltamos. Retornamos ao programa Conexões, com o professor Paulo Braque, ambientalista de extensa atuação na área, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e membro da ONG Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais. O programa de hoje é o último dessa temporada e traz como tema a legislação ambiental brasileira. Paulo, nós conversávamos no bloco anterior sobre a dificuldade da participação da sociedade civil, da questão dos interesses de alguns grupos que muitas vezes participam, obviamente, protegendo os seus interesses pessoais. Como alinhar os interesses socioambientais com os econômicos? A falta de alinhamento que, na minha visão, ocorre, ela demonstra que são os interesses econômicos que movimentam o mundo? É, na realidade, a gente está falando numa outra situação que não é nem economia mesmo. Até o próprio Sebastião Pinheiro, também ambientalista, que fez parte da GAPAM, faz parte da GAPAM, ele fala na crematística, que vem lá do Aristóteles, que a crematística é uma falsa economia que só lida com os negócios, com compra e venda, e não pensa numa economia no caso dos custos, tanto da extração dos recursos naturais, que deveria estar embutida nos produtos como um todo, como também na questão dos resíduos. A economia atual é uma falsa economia, ela não faz a contabilização verdadeira do que hoje está se exercendo em cima dos limites do planeta no que se refere a vários aspectos. Temos as mudanças climáticas, temos a questão dos gases de efeito estufa, que cada vez crescem mais, temos agrotóxicos, temos diminuição das florestas e demais ecossistemas naturais. Então, eu não vejo bem como uma verdadeira economia, uma falsa economia dentro de uma lógica imediatista. A economia enlouqueceu, na minha visão, tanto as empresas como os governos, de certa maneira, eles trabalham dentro de uma lógica em que não pensam no futuro, pensam só no imediato. E aí os políticos que fazem as leis, em grande parte deles, são financiados por grandes empresas, que só pensam no imediato. Então, nós temos os financiamentos de campanha, foram, para mim, foi um dos problemas principais que acabou, digamos assim, fazendo com que os políticos fossem meros agentes do interesse econômico mais perverso, mais imediatista, dentro de uma lógica de acumulação infinita. Então, isso a nível internacional está ocorrendo, aqui a nível nacional agora chegou, talvez depois dessa crise toda financeira e econômica no Brasil, derrubou governos, enfim. E agora estamos vendo também um ataque socioambiental, tanto nas legislações do ponto de vista trabalhista, tivemos uma reforma trabalhista, tentativa de reforma da Previdência, e também agora a questão ambiental mesmo, que está na pauta. A gente tem exemplos, né? A questão do plantio de eucaliptos no Pampa, a gente tem toda essa retomada da questão da mineração no Rio Grande do Sul, com o incentivo ao carvão, outros tipos de minérios. Então, se percebe que parece que a lógica de algumas vagas de emprego, o aquecimento em termos arrecadatório, ele justifica um resultado a curto prazo e uma destruição ambiental, que sabe-se que a herança, que tudo isso vai deixar. E é muito difícil, assim, tu ver a própria mobilização popular no sentido de enxergar isso dentro de uma ótica a longo prazo mesmo. Eu vejo que existem algumas iniciativas populares que tentam frear e conseguem, de certa maneira, dar uma segurada em algumas coisas. Nós temos a questão da Fundação Zubotânica, estou aqui com a camiseta da Fundação, que ela tem uma legislação que foi aprovada pelos deputados, mas que era um projeto do Executivo, distinguir nove fundações, algumas delas já foram, mas a Fundação Zubotânica continua ainda, claro, que já é desestruturada por parte de iniciativas do governo, mas ela não, de certa maneira, mantém ainda muitas das atividades, porque a sociedade cobrou isso de parte da justiça. A justiça segurou, como também várias outras tentativas aqui no Estado, nós tivemos de parte do governador, decretos retirando a necessidade de reserva legal no Bioma Pampa, isso foi derrubado através de ações do Ministério Público. Ele tentou derrubar também a lista da fauna marinha ameaçada de extinção, que ele achou que não precisava aqui no Estado, que isso era uma questão federal, e aí também o governo perdeu, então, às vezes, eles perdem. E, em relação aos agrotóxicos, houve, sim, uma preocupação e alguns movimentos, mais de 280 entidades subscreveram uma carta para os deputados, que estão analisando isso lá na Câmara, esse projeto, então, digamos assim, houve um envolvimento muito grande e um certo constrangimento, eu diria, de parte dos deputados. É claro, um ano eleitoral, o desgaste também em questões que podem vir a ferir a sua imagem, mas eu vejo que, claro, nós precisaríamos muito mais articulação para fazer frente a esses ataques, que são múltiplos. Paulo, tu falaste no início, no primeiro bloco, exemplificaste o acidente de Mariana, e, na minha compreensão, o acidente de Mariana em Minas Gerais, que foi o rompimento daquela barragem de rejeitos, ela também escancara uma questão antagônica da própria legislação, que tu também comentaste, que temos uma legislação bastante robusta, muito bem estruturada, mas ela, em termos de eficiência, ela, efetividade, ela deixa a desejar, né? Então, a gente percebe que são previstas multas bastante significativas, que acabam nunca sendo pagas, culpados que não são responsabilizados. A própria questão, que me parece muito mais grave, que é a recuperação de todo esse acidente. Então, como que a nossa legislação, ela sendo, teoricamente, tão boa, ela, efetivamente, ela não cumpre com a questão de proteção ambiental? E o que a gente poderia fazer? Que rumos? É, eu vejo que a questão, ela se dá pelo enfraquecimento deliberado dos órgãos ambientais, né? Os órgãos ambientais estão estrangulados por interesses econômicos e políticos, né? Então, existe assédio sobre técnicos, né? A gente sabe que aqui na própria FIPAM, técnicos que recém entraram para o concurso e tentaram fazer projetos, levantamentos para licenciamento, foram demitidos, sumariamente, porque tentaram fazer um bom trabalho. Então, existe, eu posso usar uma palavra forte, mas existem máfias por trás dos governos atuando para congelar a atuação dos órgãos ambientais. seja a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. Infelizmente, a situação é grave, nós estamos vivendo uma, digamos assim, uma loucura numa economia que não tem perspectiva de sustentabilidade socioambiental, não pensa no futuro, né? E, infelizmente, se tornou regra o assédio em cima dos técnicos. Então, a legislação, ela não é aplicada. O Ministério Público, muitas vezes, consegue reversão de alguma ação governamental, né? Que, uma tentativa de burlar a lei, a lei que é muito boa, né? Ela é burlada constantemente. Então, é uma realidade, isso ao longo de 35 anos, né? Eu acabei entendendo a lógica que está por trás disso. É simplesmente uma falta de perspectiva de futuro por parte dos agentes econômicos que não conseguem, pela competição mundial, entre países e tal, pela globalização. Eles querem competir e não pensam nessas questões que a gente está discutindo aí pra eles, né? Então... Muitas dessas multas, né? Que são aplicadas, elas acabam nem sendo pagas ou, muitas vezes, elas entram no instrumento da compensação. que, pra empresas, às vezes, é mais barato, né? Claro, é. Porque a gente vê o próprio acidente que aconteceu no Rio dos Sinos, né? Até hoje, há sequelas com relação a isso. Dos dez rios mais poluídos do Brasil, três estão no Rio Grande do Sul. Então, nós temos um quadro de descontrole de poluição aqui. Faltam programas pra enfrentar esse problema. De uma legislação que, em outros tempos, era citada, a nível federal, como sendo uma das mais restritivas, mais rigorosas, a atuação da FEPAM, né? E hoje, a gente vê esse quadro de desmonte, né? E de enfraquecimento e os resultados, a gente vê no nosso próprio ambiente. Sim. Bem, o programa, infelizmente, está chegando ao final. O entusiasmo, o conhecimento, a experiência do professor Paulo Brach nos envolveram de tal forma que nem vimos o tempo passar. Mas, temos que terminar. Paulo, eu agradeço mais uma vez a tua presença, inclusive, alterando teu horário de vinda pra estar aqui conosco. Agradeço novamente a Venice por ter entrado em contato e ter nos possibilitado. Então, muito obrigada e eu tenho certeza, assim, que as tuas informações, os teus comentários, né? Colocaram um ponto a mais pra essa questão ambiental no coração de cada um dos nossos telespectadores. Então, eu agradeço, né? Eu creio que a população, como um todo, tem que estar atenta a essas questões, acompanhar mais. Hoje, pela internet, você consegue, porque a imprensa, grande imprensa, não deixa passar. Então, eu acho que a população tem que estar atenta para essas questões e se articular mais, né? Nessas mobilizações e nessas lutas socioambientais. Bem, a experiência de apresentar o programa Conexões foi um grande desafio e também um grande aprendizado para mim. Tenho a certeza que o programa e os entrevistados trouxeram informações e experiências que enriqueceram os nossos conhecimentos sobre meio ambiente e sustentabilidade. Obrigada pelo prestígio de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, Legenda Adriana Zanotto